Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal BigMate. Hoje, vamos falar no top 5 idiomas mais falado no mundo. Primeiro, eu quero agradecer aos 285 inscritos, muito obrigado! E se você não está inscrito, venha fazer parte, bora pro vídeo? Atualmente, existe aproximadamente 7.111 línguas vivas ao redor do mundo, porém, cerca de 3.000 corre-risco em sumirem-os nas próximas décadas, sendo que algumas já estão desaparecendo. Veja agora a top 5 das mais faladas. Em quinto lugar está o francês, com 277 milhões de falantes. Desses 277, 77 milhões são falantes nativo e 203 não nativo. Hoje, é a língua oficial de 29 países diferentes e considerada a língua da cultura e até mesmo do amor. Em quarto lugar está o espanhol, com 538 milhões de falantes, sendo que 460 milhões são nativos e não nativos são 74 milhões. Se for considerar só falantes nativo, é a segunda língua mais falada no mundo. Em terceiro lugar está o Indy, com 637 milhões de falantes. Não nativos são 274 milhões e 341 milhões de falantes nativo. O Indy é uma das 22 línguas oficiais da Índia. Possui mais de 1.600 línguas coexistentes. Com medalha de prata, temos o chinês mandarim, com 1 bilhão e 120 milhões de falantes. Essa língua tem 918 milhões de falantes nativo e 199 milhões de não nativos. Mas se só formos falar de nativo, o mandarim ocupa o primeiro lugar da língua mais falada do mundo. Ocupando o primeiro lugar, temos o inglês, com 1 bilhão e 268 milhões de falantes. Falantes nativo, temos 379 milhões de pessoas e não nativos, 753 milhões. Como o latim ou grego que já foi, o inglês hoje é a língua universal. É o idioma padrão em negócios internacionais, turismo, tecnologias. Ah, e uma curiosidade, uma pessoa que fala espanhol e inglês é capaz de entender de 1 em cada 3 pessoas conectadas à internet. Deixe aqui nos comentários se você fala outro idioma e me diga qual. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.